A Associação de Guias Turistas de Xandas Caldeiras já tem a sua sede. O edifício foi inaugurado pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes. A obra custou cerca de 11 mil contos e envolveu uma parceria com o Fundo do Turismo e a União Europeia. O edifício era um sonho da Associação dos Guias de Xandas Caldeiras desde que foi fundada em 2012. Mas depois da erupção vulcânica de 2014, este sonho tornou-se uma prioridade, uma vez que a comunidade passou a receber mais turistas e não só. Havia a necessidade de ter um espaço para reuniões e formação dos guias para melhorar o atendimento aos clientes, de acordo com João Pedro Silva, presidente da Associação. Nós vamos fazer sobretudo com ideia para a formação, também para a exposição e até para um centro de interpretação no futuro, que nunca criei ali. E a hora que os visitantes, turistas, nacionais como internacionais, a hora que se passa ali, também eles tinham um pouco mais de conhecimento, um pouco mais rico em nível de informação e de tudo que esse potencial que eles tinham. Por seu turno, o autarca de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes, que presidiu o ato de inauguração, disse que vai iniciar uma nova era no setor do turismo. Estamos a entregar à Associação dos Guias Turísticos Santos Caldeiras um outro edifício. Então, são valores elevados em termos de recursos financeiros que nós mobilizamos através dos parceiros para que possamos resolver os problemas dos munícipes. E os guias hoje têm condições para trabalhar com dignidade. Ainda durante a cerimónia de inauguração, Alberto Nunes avançou que a Câmara Municipal já recebeu 40% do valor do orçamento para a construção de um polio desportivo em Chã das Caldeiras e na próxima semana vai receber o mesmo valor para a construção de uma casa de produção e venda de produtos artesanais. A Câmara Municipal já recebeu 40% do valor do orçamento para a construção de um polio desportivo em Chã das Caldeiras. A Câmara Municipal já recebeu 40% do valor do orçamento para a construção de um polio desportivo em Chã das Caldeiras.